Pula no cu, velho, vou ganhar só essa merda aqui Que se foda, velho Cara, que cê lasque essa bosta Que merda, mano Fala aí, ala, meu querido, aonde você? Todo mundo tem Mago e Valkyria, velho Todo mundo Beleza Beleza Não, muito escroto, velho Muito escroto, mano Acho que esse cara aqui é ruim, mano Não, muito escroto, velho Caralho, não é possível quando eu vou chegar lá, velho Não, muito escroto, velho Já consegui o que eu queria Já vamos fazer o que eu queria Que se foda, velho O resto é resto O que que tu queria lá, ô Carlos Eduardo? Obrigado, Carlos Eduardo Minha primeira lendária maximizada Obrigado, papai Nossa primeira carta maximizada, hein? Caraca, a gente tá quase com o deck inteiro maximizado, mano Agora só falta a gente maximizar A bruxa sombria, mano Aí a gente vai ficar com o nosso deck inteiro maximizado Aí eu, mano Eu tô com a maior vontade de ir logo pro nível 3 Pra conseguir upar essas cartinhas assim, ó Pra ficar mais Não sei se vai fazer tanta diferença, na real Mas eu tenho a maior vontade, velho E aí Tchau